Presidente da Comissão e do Parlamento Nacional, Abel Pires, a questão de um diálogo com a companhia guarda-mor, a companhia guarda-lorossai, na empresa pública e da tele, e o Parlamento Nacional. Deputado pelo PNH, trabalhador do serviço e a companhia guarda-lorossai, muito que a gente não recebeu, mas a companhia guarda-mor pronto, a pagar o trabalhador de segurança, a guarda-lorossai, nem não recebeu. No resto, se arrancam trabalho caso para a Comissão e a continuar com a solução. Mas, sim, um atos todos. Atos todos, então, será que o contrato vai eh muito, muito. E já nem ninguém afogou problema. Mas, eu agradeço também, pelo menos, tenta a resolver a lei. Pois, pelo menos, se eu sou e o contrato, eu posso ir atrás. Mas, eu devo comentar, O projeto continua a coordenar com a Comissão CELU, Comissão A, Comissão D, para o ensino ter uma possibilidade de solução política para a situação. Mas o problema pertinente também envolve a família barra, o trabalhador barra, não envolve a instalação sensitiva e itinerária. O trabalhador do serviço e guarda o seu trabalho, o serviço e o serviço e o serviço é o serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. Celestina Teles, Zay Medo Santos, GMN